Eu estava cuidando justamente de direito econômico, aí já eu estava mexendo com direito e com economia, eu tive a oportunidade de participar da elaboração do programa de ensino da faculdade. Então, aí eu introduzi direito econômico. Não existia em lugar nenhum, agora que existe. Eu apresentei a proposta com o programa, e o programa é o nosso. Quando nós adotamos, a faculdade de São Paulo também resolveu adotar, e a USP é a USP. Então, ela resolveu adotar, adotou e ficou o direito econômico lá. Daí por diante, as outras escolas passaram a adotar na pós-graduação. Algumas têm, algumas não têm. Entendeu? Mas as grandes escolas do Brasil têm, é o que importava para nós. Você pega a atividade econômica, que você estuda naturalmente, produzir, consumir, comercializar e tal, você pega a atividade econômica e traz para o direito. O mundo jurídico. Põe norma jurídica nela. Se você põe norma jurídica nela, toda aquela atividade que no liberalismo se dava de qualquer maneira, dá-se agora com a norma jurídica. As faculdades de direito davam aula de economia, apenas economia. Economia, tererê, tererê. Com o direito econômico, nós então justificamos realmente a economia dentro da faculdade de direito. Coisa que não acontecia e não acontece em muitas ainda. Na ciência econômica, você estuda produção, circulação, repartição, consumo. Não é? É atividade econômica natural. Quando você põe isso dentro do direito, você tem o direito da produção. Agora você tem recurso natural, trabalho, está certo? Já trazido para dentro do direito. Não é perfeito? Aí você pega a circulação. Você tem mercado. Mercado, tererê, tererê. Agora você tem o preço estabelecido juridicamente. Está bem? Depois você tem consumo. Mesma coisa, você tem proteção ao consumo, legislação do consumo. Está aí, está aí, está lá. É isso que está aí. As faculdades de direito estudavam economia sem saber por quê. Mas estudavam. Mas não dava conotação jurídica. Não transformava aquilo em norma jurídica. E a nossa introdução, ele estuda hoje a norma jurídica da produção, a norma jurídica. É isso que está aí. Juridicizar. Juridicizar. Transformar aquele dado que é econômico em norma jurídica. Não é verdade? Isso. Você trata juridicamente. Você vira para mim e fala, produção, recurso natural, trabalho, tererê, tererê, tererê. Você juridiciza isso, você traz isso para dentro do campo do direito, que é o que interessa na faculdade de direito. Rep oblivio.